De acordo com a polícia civil que investiga o caso, o homem preso dirigia ao veículo que deu fuga aos dois milicianos do Rio de Janeiro que foram presos suspeitos de planejar e executar a vítima Um quarto mandado de prisão continua em aberto e as investigações seguem para tentar localizar o suspeito Segundo a polícia, a vítima seria representante de uma organização criminosa que explora o jogo clandestino em Goiânia e estaria em conflito com outro grupo ligado aos dois milicianos do Rio de Janeiro Devido à rivalidade entre os grupos, os dois homens foram apontados como responsáveis por planejar e executar Bruno Vinícius A vítima foi seguida por vários dias até ser executada na Avenida Litorânea Durante a ação, eles estavam encapuzados e contaram com o apoio de outras pessoas Após serem presos, os suspeitos foram interrogados e levados para o sistema penitenciário do Maranhão onde aguardam até o fim das investigações Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá